Ninguém... Oh! Ninguém tira a bola dele, leva pra casa. Júpul! muster! Spatland! Júpul! Compa meu que cacetada hein! Nossa, eu nunca vi de esse armar um cara com essa categoria! Mandou um charuto Valeu, tá legal, tá legal Pelo menos assustou o goleiro Mandou um sapato, é... Foi, foi dele Compa, meu, que cacetada, hein Espeta, bonitão, espeta Espeta, bonitão, espeta Espeta, bonitão, espeta Que partida sensacional, viu É o terceiro gol dele Espeta, bonitão, espeta Foi, 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 foi dele Coxa, o goleiro ficou esperando o que? A banda passar Precisão no corte Espirou o taco no cidadão Outro gol perdido Cestão de brincadeira, né Foi, 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 foi dele Para com isso, maravilhoso Quem gosta, quem fez, eu não vou lhe dilatar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto